Um prejuízo estimado em quase um milhão de reais foi causado por um incêndio de grandes proporções que consumiu duas lojas localizadas no centro de Iguatu na madrugada de sexta-feira, 12 de agosto. O sinistro teve início por volta da meia-noite, com o proprietário das lojas sendo alertado cerca de uma hora depois, quando as chamas já haviam se espalhado e dominado os estabelecimentos. Os populares que passavam pela área foram os responsáveis por informar o dono sobre a tragédia. As lojas afetadas são a Anderson Importados, com uma presença de 15 anos na Avenida Genor Araújo, e a Closet, localizada na Rua Adail Barreto, no coração da cidade. A conexão entre as duas lojas, localizada nos fundos, contribuiu para a rápida disseminação das chamas, resultando em um incêndio destrutivo. O proprietário relatou que havia renovado completamente o estoque na semana anterior, com uma grande quantidade de mercadorias novas. No entanto, as lojas não estavam seguradas, o que agravou ainda mais as perdas. Durante o incêndio, a proximidade de estabelecimentos vizinhos, que comercializam materiais inflamáveis, como redes e celulares, gerou preocupações adicionais. Apesar disso, as chamas não se propagaram para essas lojas contíguas. No sábado de manhã, pequenos focos de incêndio ainda persistiam no local, levando o corpo de bombeiros a retornar para resfriar as paredes adjacentes e as linhas do telhado que continuavam a arder. A área foi temporariamente interditada pelos bombeiros para facilitar os trabalhos de contenção. O proprietário das lojas mencionou que recentemente havia passado por uma vistoria dos bombeiros, a qual resultou na instalação de lâmpadas de emergência, reforçando que o estabelecimento estava devidamente regulamentado e em conformidade com as normas de segurança.